Nessa aula, nós vamos finalizar a parte aqui da altura da subida da pantufa. Olá, que bom te ter por aqui! Sou Andréa Torres, artesã, professora de crochê e apaixonada em criar amigurumis fofos. Nessa aula, nós vamos terminar aqui essa parte toda da pantufa, vamos colar a solinha, tá? Vamos deixar ela bem finalizada. Aí, na próxima aula, a gente vai tá finalizando aqui a peça e fazendo a parte do amigurumi. Pra essa aula, eu vou usar a solinha, que já tá pronta. O solado de EVA. Cola. Agulha número cinco. E vou usar dois novelinhos dessa cor do fio amigurumi pelúcia, tá? Então, nós vamos usar dois novelos da cor 2829. Caso, ao contrário, você esteja trabalhando com outro tipo de fio, ou você pode fazer também da cor que você desejar. Vamos usar também uma tesoura. E uma agulhinha de tapeceiro. Então, uma boa aula pra vocês. Nessa aula, nós vamos usar a agulha número cinco. Essa daqui. E eu vou usar este fio aqui, a cor... 2829. E eu vou usar dois novelinhos. Por quê? Eu vou pegar ele duplo. Então, ó, eu pego ele duplo. Eu vou trabalhar com ele duplo. Desse forma assim, ó. Porque eu quero que essa parte, ela fica bem grossinha, tá bom? Se você trabalhar com apenas um, ela não vai ficar tão fofinha como ficou essa daqui, ó. Tá? Desse jeito. Nós vamos usar a solinha que a gente já fez, tá? Na aula anterior. Vamos trabalhar com a solinha. E com esses dois filmes. Então, eu pego uma ponta de cada... Novelinho. Por isso que eu falei pra vocês comprarem dois daí, tá bom? Bom, primeira coisa. Vocês vão... Ó, verificar bem aqui no meio. Caso você esteja fazendo de outro tamanho. Então, segue essa regra aqui. Tá vendo que aqui tá o meio? O meio, ó, da sua pantufa, da solinha. Aí, você vai contar. Ó, aqui tá o meio, né? Segue essa risca aqui, ó. Aqui tá o meio, você conta. Colocar o marcador só pra você ver. Ó, aqui tá o meio. Aí, você conta. Um, dois e três. Aí, eu venho aqui nessa alcinha. Não vou pegar nessa de baixo. Eu só pego na de cima apenas, ó. Só na de cima. Vou buscar o meu fio. E aqui, eu faço duas correntes. Só pra amarrar o meu ponto ali, ó. Daí, já ficou preso. Aqui, eu dei a altura do meu ponto baixo. Nós vamos trabalhar tudo com ponto baixo nessa pantufa. E agora, eu vou seguir fazendo... Ó, seis pontos baixos. Então, aqui já foi um... Dois... Ó, três. Eu já vou arrematando aquele fio do início. Opa, ó. Tudo ponto baixo, tá? Ó, três... Um... Três... Vai fazer seis. Ó, aqui tem um, dois, três, quatro... Cinco... E seis. Tá? Então, aqui eu tenho seis pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar mais dois pontos. Ó, eu pego um e dois. Então, eu faço aqui um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Quem fez a solinha do vergonha comigo, já vai identificar que eu usei essa técnica lá. Tá vendo? Ele ficou desse jeito aqui, ó. Então, nós pegamos só na alcinha. Na primeira alcinha ali, ó. Daí, ela fica com essa alcinha pra fora. Então, ficamos aqui, ó. Com seis, oito pontos nessa carreira. Então, eu viro o meu trabalho. Agora, na carreirinha de número dois, você vai vir aqui, ó. No primeiro ponto, e vai fazer um ponto baixo. Então, nós vamos fazer um... Um... Dois pontos baixos. Três... Quatro pontos baixos. Cinco pontos baixos. Seis... Sete e oito pontos baixos. Ok? Eu não vou passar a quantidade de pontos cada carreira. Então, segue direitinho. Como eu tô explicando aqui pra vocês, tá bom? E aqui, eu vou fazer mais dois pontos baixos, ó. Pegando essa alcinha aqui, ó. Uma... E duas. Mais dois pontos baixos. Ok? Esse fiozinho aqui, ó, você já pode arrematar ele. Agora, eu viro o trabalhinho. Nessa carreirinha, eu vou pular dois pontos, tá? Então, eu não faço nem no primeiro, nem no segundo. E venho pro terceiro. E vou fazer... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... E oito pontos baixos. Ok? Ó. Então, aqui, ficamos com oito pontos. E eu venho e faço mais dois, pegando essas alcinhas aqui, ó. Ó, um... Um... E dois pontos baixos. Viro o meu trabalho. E agora, eu vou pular esses dois pontos... E venho no terceiro. Um... Aí, eu vou fazer... Um ponto baixo... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Ó, nove pontos baixos, tá? Aí, eu venho aqui, ó, nessas outras duas correntes e vou pegar... Cuidado pra você não pegar na mesma que você já fez. Então, eu venho aqui e faço... Ó, um... Deixa bem apertadinho, tá? E dois. Viro o meu trabalho, ó, como que ele tá ficando. Ele já vai fechando. Viro o meu trabalho. Agora, eu vou pular apenas um ponto. Pulo o primeiro ponto, venho para o... O segundo e vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Então, eu faço... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez pontos baixos. E eu venho aqui, ó, conto um. E dois pontos baixos. E ficamos desse jeito aqui. Ó, como que ele tá ficando. E nós vamos seguir fazendo essa sequência, tá, gente? E você pula um ponto. Ó, pula um ponto. Vem para o próximo. E segue fazendo ponto sobre ponto. Tudo ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos baixos. O que você pode fazer é ir medindo, se você tá fazendo de outro tamanho, vai medindo essa parte no pezinho de quem você tá fazendo. Se for pra bebê, vai medindo a solinha, o tamanho que você quer aqui, a solinha não. Vai medindo essa parte aqui da pantufa, onde que você vai encaixar o pé, no pezinho do bebê ou no seu pé. Você vai cuidando aqui, é, no tamanho, tá bom? Então, fiz dez e corro mais dois pontos. Tem que apertar bem, tá, gente? Pra ele não ficar aberto nos cantinhos. Então, eu faço um... E dois, tá? A gente já fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. No total, nós vamos fazer dezessete carreirinhas, tá? Então, eu fiz aqui, ó, uma, duas... Três, quatro, cinco, seis. E a seguir fazendo por dezessete carreiras nessa mesma sequência. Chegou aqui no final, você faz dois pontos, volta sempre, pula o primeiro ponto. Quando você for voltar, você pula o primeiro, faz os pontos. Chegou aqui no final, pega mais dois pontos, virou, pula o primeiro ponto. E vai seguindo essa forma, essa sequência, até fazer aqui, tá? Até fazer as dezessete carreirinhas. Vou adiantar o meu e já retorno aqui com vocês. Ó, pra você que tá fazendo com outro fio, eu vou tirar a medida daqui como ficou. Ó. Daqui da ponta, aqui temos as dezessete carreirinhas. Ó, daqui da pontinha... Até aqui, ó. Tá vendo? Ficamos com doze e meio. Pode fazer treze centímetros, ok? Bom, aqui eu já finalizei as dezessete carreiras. E olha como que ficou. Gente, não tem segredo, né? É só chegar aqui, quando chegar no final... Fazer mais... Pegar mais dois pontos, virar e pegar no ponto... Pular um ponto e seguir fazendo. Chegou aqui, faz mais dois pontos. Daí, pra virar, pula um ponto e segue fazendo isso. Olha que linda que ficou. E fica bem quentinha, gente. Olha que delícia. Se fizer só assim, já fica linda, maravilhosa. Olha isso. Tá vendo? Perfeita. Perfeita pra você ficar em casa, usar em casa. É maravilhosa. Agora, tá vendo aqui? Eu finalizei com os dois pontos. Vou cortar o fio. Ó. Vou cortar o fio. E aqui, eu vou colocar na agulhinha de tapeceiro e vou arrematar esses pontinhos. Então, você vai colocar aqui, ó, na agulhinha de tapeceiro e arrematar ele. E agora, eu levo esse fiozinho lá para trás, ó. Para trás aqui, ó, da solinha. Tá vendo? E aqui, você passa um ponto, ó. Passa um fio. Ó. Passa um fio. E aqui, você pode arrematar amarrando. Que daí, ele vai ficar bem seguro. Tá bom? Ó. Vai ficar bem seguro. Ó. Eu escondi aqui, ó, por dentro. Tá? E agora, eu posso cortar esse fio. Ele vai ficar por dentro da sua ladinha. Então, a pantufa, ela ficou desse jeito. Olha que graça. E aqui, tá vendo que aqui, ele ficou com esses dois pontos e aqui ficou sem. Para ficar igual, você vai fazer. Você vai pegar e vai colocar o fio na agulha. Pode usar os dois, coloca os dois, para ficar tudo certinho. Ó. Coloquei aqui. Coloquei aqui. Deixa um pedacinho, depois a gente esconde. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui e vou pegar o ponto, ó. Levanto. Daí, eu venho aqui no outro. E levanto, ó. Eu venho aqui, ó. Nesse último. E venho aqui. Aqui, eu fiz um ponto falso, tá vendo? E esse daqui, eu vou esconder aqui atrás. Você esconde aqui, ó. Por trás. Arrematando ele, ó. Arremata, amarra, para ele ficar bem escondido. Tá? E essa parte que ficou aqui, você esconde aqui também. Tá bom? Ó, como que ficou bem acabado. Gente, ela ficou uma delícia. Vocês não têm ideia. Isso daqui dá pra fazer pra você usar dentro de casa. Fica bem quentinho. Muito gostoso mesmo. Então, se você tá fazendo com outro fio, segue as medidas que eu te passei. Ou você vai medindo no pezinho do seu filho, da sua filha que você tá fazendo. Vai medindo, veja a altura que você quer que fique ali, tá bom? Mas, olha como que ficou. Agora, nós vamos colar essa parte da pantufa na palmi... Nessa solinha, tá bom? Como que nós vamos fazer? Eu vou pegar a minha cola, ó. E vou passar muita cola, tá, gente? Ó, passa bastante cola. E eu vou pedir pra que você coloque um peso em cima dessa pantufa. Porque daí, o peso vai pressionar e essa parte, ela vai ficar bem sequinha, tá? Ó, se você tiver cola de sapateiro, gente, é melhor ainda, tá bom? Então, ó, eu passo bastante cola. Tá vendo? Ó, você vai passar bastante cola. Gente, vocês vão tá fazendo isso nos dois pares, tá? Nos dois pezinhos. Agora, você vem com a pantufa, ó. E vai pressionar em cima. Vai ver aonde tá aqui, ó. Pega sempre, ó, essa parte. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Que ela fique bem certinho. Aqui desse lado também. E vai arrumandinho, ó. Bem certinho, que deu o tamanho. Aqui, ó. Tudo certinho. Ó, vai fazendo isso. Vai ajeitando pra ela ficar bem coladinha. Tá vendo, ó? Então, você tem que colocar... É... Coisas pesadas em cima, gente. Pra ela ficar bem certinha. E ela ficar bem coladinha. Então, pega livro, coloca algo que fique bem pesado em cima. E ajeita bem pra ele ficar bem certinho aqui, ó. Tá? E é isso, gente. Vai fazer isso. A sua pantufa vai colar. Já vai adiantando aí. Que daí, amanhã, eu trago a aula aqui do amigurumi. E como a gente vai costurar na peça. Como vai finalizar toda essa parte, tá? Então, quanto isso, vai deixando a sua pantufa secando. Pra ela ficar bem sequinha. Pra gente trabalhar a costura nela daí, tá bom? Eu vou pôr a minha pra secar. Pra que eu possa aí, tá trazendo todo o conteúdo certinho aí pra vocês. Mas, ela fica bem coladinha, gente. É só vocês fazerem bem certinho. Tá vendo, ó? Fica bem bonito. Com acabamento bem lindo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, já deixa aí um like. Deixa nos comentários o que vocês acharam. E não esqueça, viu? De compartilhar. Enviar pro seu amigo. Já envia pro seu cliente pra ele fazer aí com você. Tá bom? Então, um beijo. Um abraço. Ficam com Deus. E no próximo vídeo, a gente vai finalizar a pantufa. Tá bom? Beijinhos. E até mais. Tchau.